A discussão sobre o horário de trabalho e o tempo de descanso dos trabalhadores é uma discussão na qual devemos honrar o passado e projetar o futuro. Honrar o passado porque a conquista das 8 horas de trabalho, da semana de 5 dias e por tantos outros direitos laborais como as férias pagas marcou de forma indelével os séculos XIX e XX e permitiu-nos afirmar a verdade de que as pessoas não existem para nascer e depois trabalhar até morrer. Honrar esta dívida que temos com as lutas trabalhistas dos últimos séculos passa por continuarmos nós no nosso tempo a lutar por estes direitos que tanto custaram ao que gostaram. Mas esta é uma luta também que nos fala de futuro e de futuro da produtividade e da estrutura económica do nosso país. Sim, porque é possível trabalhar muito menos do que aquilo que trabalhamos em Portugal e produzir com muito mais valor acrescentado. Há alguns países da União Europeia que têm, por exemplo, as mais altas taxas de trabalho em part-time são também aqueles que mais produzem por hora de trabalho. Produtividade não significa estar no trabalho muitas horas, significa em cada hora que se está no trabalho produzir valor. E, portanto, há um desafio em Portugal, do lado público, do lado de todos os agentes económicos, para voltar a ter ganhos de produtividade que já tivemos no passado e que deixámos de ter, desde o início do século, sendo ultrapassados por muito outros países da União Europeia e do continente europeu, como a Turquia. Na concertação social, este diálogo não tem avançado. Há um certo atavismo na forma como encaramos este problema que faz com que se considere que é sempre inoportuno avançar para as 35 horas de trabalho que já existem no público, e que já existem em alguns setores no privado e que se devem generalizar como forma de partilhar tempo de trabalho e de aumentar produtividade. Mas também o aumento para 25 dias úteis de férias pagas que o LIVRE defende nesta sua proposta e que permite reconquistar direitos que, em alguns casos, já tínhamos. Honrar aqueles e aquelas que tanto sacrificaram para que hoje pudéssemos gozar dos direitos de lazer, de equilíbrio com a vida familiar, de instrução, de formação, de que hoje dispomos, passa por nos empenharmos também a conquistar uma economia mais produtiva, com mais alto valor acrescentado, onde menos horas no trabalho signifique mais riqueza para o país e uma economia mais avançada que a todos beneficiará.